Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Gente, Neymar recebe ligação de Bruna Marquezine e Neymar Paispõe? É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso por esse babado, deixe o seu like, se ainda não é inscrito. Eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários sua nota de 0 a 10 pra eles. Gente após operar, Neymar quebra silêncio e revela seu real estado de saúde. Pois é pessoal. O jogador de futebol Neymar Júnior se pronunciou em suas redes sociais após recentemente ser internado em um hospital e passar por uma cirurgia em seu joelho esquerdo. O craque internacional Gente está longe dos campos desde meados do mês de setembro, quando ele rompeu ligamento durante uma partida-jogo entre Brasil e Uruguai pelas eliminatórias da Copa. Agora é foco na recuperação. Escreveu o esportista na internet, mostrando que está cuidando do corpo para se restabelecer o mais breve possível e voltar ao trabalho. Deu tudo certo. Obrigado pelas mensagens, e agora é foco na recuperação. Acrescentou Neymar nos stories do Instagram Meus Amores, junto de uma foto na qual aparecia deitado na cama do centro médico. Pois é gente, após operar, Neymar quebra silêncio e revela seu real estado de saúde. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. Por outro lado, o que está dando o que falar nas mídias sociais é que Neymar recebe ligação de Bruna Marquezine e Neymar Pai Expõe. Pois é pessoal, internautas comentaram que o Neymar recebeu hoje ligação da Marquezine. De acordo com fãs, essa notícia pegou todos de surpresa. O que vocês acham? Deixe nos comentários sua opinião que é muito importante para nós. Lembrando meus amores que até o momento esse assunto não foi confirmado. Neymar, Bruna Marquezine não confirmaram nada a respeito. Seguimos aqui na expectativa por essa confirmação e traremos tudo em primeira mão para vocês. E aí Obrigado.